Olá, é para avisar que o leite de duplicação de veículos continua a funcionar, vou voltar a retirar o processo para mostrar, hoje eu estou com ela, eu não tenho uma LED mas vou fazer com outro veículo, vou fazer com um Koget clássico, ele está gratuito porque eu tenho o kit criminal que comprei do GTA, se quiserem vou deixar o link do vídeo se vale a pena ou não comprar o kit, acho que tem muitas regalias, então vamos passar para o processo. Precisam do centro de operações móvel, um bunker, e no centro de operações móvel tem de ter o espaço 3 como armazém pessoal de veículos. Depois já é registrado como magnata para chamarem o Buzzard, quem não tem, quem tiver o Cossack pode chamar o Sperl, se não tem o Buzzard ou o Sperl usem o veículo de rua, tem de ser mesmo um veículo de rua, não o vosso veículo pessoal, tem de ser de rua. É deixar o vosso veículo assim, nesta posição mais ou menos. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem tem o Cossack e quem tiver fazer este processo de duplicação de minhar com veículos que valem muito minhar, aproveitem já, porque o Toreador está em promoção. Vou mostrar, o Cossack e o Cossack está em promoção. É um veículo caro e que vai vos dar jeito. É um veículo caro e um veículo caro e um veículo caro e um veículo de armas, com mísseis teleguiados e um híbrido, anfíbio. O Cossack e o Cossack também estão em promoção para quem quiser. Cossack e o Cossack. A CIDADE NO BRASIL 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 dar no hangar. Têm praticamente quase as mesmas modificações e aproveitem que o Toriador também está em promoção, que vai facilitar muito. O Toriador, a diferença do Toriador e o Stromberg, o Toriador é melhor. Têm mísseis melhores, que não têm limite e é muito mais rápido de se transformar para o modo de água e o modo de veículo. Agora é voltar para o Bunker para o Bunker. Bunker 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 Entrem no vosso veículo. Bunker 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 e assalto em lojas, a mesma coisa desculpem não ter a falar do COSACA na promoção no vídeo da atualização, porque a mim não me aparece para mim o COSACA não está com desconto significa que o COSACA está em desconto na compra mas não está com renovação ele está com 30% de desconto também aproveitem comprar o COSACA porque é a maneira mais lucrativa cá no jogo para ganhar dinheiro já com igual que ganham milhões então o proveito tem estes descontos e vamos ver o nosso veículo duplicado e como podem ver aqui está ele Enchem as vossas garagens de veículos gratuitos Volto a dizer, recomendo Elegy porque é um carro gratuito quem tiver a sessão na social club ou veículos da arena que também dão muito dinheiro este não dá lá muito dinheiro eu só fiz para mostrar que está a funcionar eu vou mostrar o valor é dele que não é grande coisa eu só fiz mesmo com este veículo porque para mim é gratuito e também foi só mais para mostrar que o leite está a funcionar a 100% para duplicar os vossos veículos para ganharem também dinheiro e quiserem fazer pausas dos golpes não vendam todos numa pesada vão vendendo um dia cada vez ou aguardando SOS e tenham cuidado nas vossas estatísticas não ultrapassar os 10 milhões que é a renda total a dividir por os dias jogados no GTA se der mais de 10 milhões é melhor começar a jogar muitas missões pequenas ou deixar a vossa personagem no jogo máximo que conseguirem para contar as horas como podem ver não é grande coisa o preço como estava a dizer que é carreira tendo o total dividido pelos dias se der mais de 10 milhões é deixar a vossa personagem assim durante com elásticos um dia inteiro ou uma noite para contar as horas e o vosso tempo de jogo aumentado por agora é só espero que tenham gostado do vídeo subscrevam comentam gosto e pastilhem e até breve tchau 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 tchau